Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo é um vídeozinho bem rápido que eu queria estar trazendo aqui pra vocês Pra estar mostrando um pouco sobre as camuflagens que estão sendo oferecidas junto ao evento de futebol 2018 Pra quem não sabe, são três estilos de camuflagem, sendo que um deles a gente já ganhou Que no caso é esse FAN 2018 E também tem essas outras duas camuflagens, Titio já comprou essa daqui Avançado 2018, o valor 1750 gold E tem também o goleiro 2018, que Titio no caso ainda não comprou Mas eu vou até comprar aqui pra gente poder estar vendo como é que vai ficar essa camuflagem dentro de game Em uma partida qualquer que Titio venha trazer aí posteriormente Enfim pessoal, essas camuflagens você pode aplicar ela e você pode remover Você vê aí que eu comprei a camuflagem, no caso E caso eu não queira estar mais utilizando ela, eu vou fazer o que? Remover estilo, volto pro meu estilo personalizado Não vou estar gastando nada, vai estar sendo apenas aplicado aquela camuflagem que eu já tinha E essas camuflagens em si eu achei muito bacana Eu fiz um videozinho curto do E50 com essa camuflagem que eu achei fenomenal Avançado 2018 Basta você aplicar aqui no tanque, conforme Titio falou E a camuflagem vai estar aí disponível pra você jogar a partida Lembrando que pra você poder fazer isso aí aparecer Você tem que ir lá em configurações E você tem que fazer o que? Ocultar elementos não históricos Não pode estar marcado Na verdade tem que estar desmarcado aí Conforme Titio deixou Eu vou estar trazendo em breve aí pra vocês Uma partida de 277 que Titio fez utilizando essa camuflagem aqui Inclusive essas camuflagens vêm dando aí Certa sorte pra Titio Não que isso aí influencie, é lógico Mas Titio teve uma sorte jogando algumas partidas com elas E o que eu queria aproveitar É justamente isso pra estar falando a mesma coisa que eu falei no vídeo do BD O Air Gaming deveria sim aproveitar essa questão de sistema de skins Ou de camuflagens especiais Essas camuflagens, conforme vocês podem ver aí Elas dão o mesmo bônus de 3% aí Que a camuflagem comum dá Ou seja, você não tem vantagem alguma Não é uma coisa pay to win Muito pelo contrário É algo que só vai estar agregando ao game E quem não gostar desses estilos aí Mais dos estilos que não são reais Fatores reais aí, fatores históricos São mais esportivos, vamos dizer assim Vai ser bacana aí Você pode estar olhando como você pode estar desmarcando a opção E você não vai estar precisando ver essas camuflagens Essa é a dicasinha pra titio Quem gosta de ficar um pouco diferente Então fica ligado aí na camuflagem Acredito eu, quando o modo futebol sair Não vai ter mais essa opção de compra E lembrando que basta você comprar uma vez Essa camuflagem Você pode estar tirando e aplicando em qualquer veículo Quantas vezes você quiser E aí você no caso não vai precisar Nunca mais estar gastando dinheiro Com camuflagem Um abraço pra vocês pessoal Espero que vocês tenham curtido Titio Black fica por aqui Até mais pessoal